Jusifina Jusifina, sai cá fora e vem, vem Olha os forro rameado, vai chover Vai, tremina, reduzir toda a criação Pra esbandar de lá do rio da avião Chiqueira pra cá, já ronca o trovão Futucatunha, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Mãe por densa, ainda não olheu O ai, o ai roxo dessa lavoura Tardã, diligência, pega pânico Tum balai, vai com tua irmã Vai num pulo só Vai coelho, ai, ai de tua vó Futucatunha, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Lua nova, sussarana vai passar Seda branca, na passada ela levou Ponta dunha, lua fina Risca no céu, a onça brisunha A cara de réu O pai do chiqueiro A gata comeu Foi um trovejo Quase a gaia só Foi tanto sangue Que te dá dó Os ciganos Já subiram beira-rio É só dança Todo ano Nunca vi Paciência Já não aguento as perseguição Já sou caco velho Neste meu sertão Tudo o que juntei Foi só pra ladrão Futucatunha Pega o catador Vamo plantar feijão no pó Futucatunha Pega o catador Vamo plantar feijão no pó Futucatunha Pega o catador Pega o catador Enqu Martín Obrigado.